Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? Como que vocês estão? Me conta, gente, olha só, hoje eu tô aqui no restaurante, vim aqui ver meus pais, né, no final de semana e vim almoçar aqui no restaurante hoje também, não tô mais trabalhando aqui, porque agora eu tô morando lá na minha casa, em Vespasiano, né, e como vocês sabem, é um pouquinho longe pra mim fazer esse percurso todos os dias, então não tem como mais, infelizmente, né, mas vou mostrar pra vocês a comida de hoje que tá linda, tá bom? Espero que vocês gostem, vamos começar Gente, começar por aqui, olha só, hoje tá friozinho aqui em BH, então tem bastante comida, com bastante caldo, comida de frio, né, isso é importante, você que tem restaurante ou trabalha em um, olha sempre o tempo, né, quanto tá mais frio, as pessoas comem menos salada e mais comida quente, então às vezes é oportunidade pra você fazer uma canjiquinha que dá muito lucro e o pessoal gosta mais do frio, oportunidade de você fazer uma carne com mandioca, que é bem pesado também, o pessoal gosta bastante, oportunidade de você fazer um frango com quiabo, tá bom? Então olha tudo isso também, às vezes você pode ter lá o seu cardápio fixo, mas deu um tempo diferente, ou esfriou muito, ou esquentou muito, aproveita a oportunidade pra tá fazendo alguma coisa propícia aí pro seu cliente, tá bom? Ó, aqui tem arroz integral, que a gente sempre faz, todos os dias, abóbora, moranga, ali atrás tem chuchu também, tá um pouquinho dividido hoje os legumes, um pouco tá aqui na frente, um pouco tá lá mais pro final Aqui tem também almôndega no molho vermelho, almôndega é a gente que faz, tá gente? Vocês perguntaram no outro vídeo se era comprado ou se era a gente que fazia A gente faz aqui com a carne moída, as bolinhas, tá bom? Empana, frita, coloca no molho e deixa cozinhar Tem um vídeo de almôndega excelente aqui, vou deixar no final como indicação pra vocês, tá bom? Ali tem nuggets que eu amo, gente, eu tô de dieta, né, vocês estão sabendo, acompanhando aí os vídeos E hoje eu vou tentar ficar firme aqui na dieta, mas eu já tô falando pra vocês que eu não sei se eu vou conseguir não, viu? Final de semana já é muito difícil, porque a gente acaba enfiando o pé na jaca e ainda emenda com a segunda-feira que eu tô aqui no restaurante Enfim, lá na minha casa eu tava fazendo direitinho, mas agora aqui eu já não sei se eu vou conseguir, né? Vamos ver Quem não tá sabendo, acompanha os meus vídeos de vlog aí, gente, que eu contei pra vocês que eu tô pesando mais de 100 quilos Que tá difícil pra mim, mas eu tô ficando firme na dieta, sabe? Mostrando meu dia a dia pra vocês Então assistam que tá bem legal, tá bom? E aí vocês me motivam também Ó, ali tem o macarrãozinho penne no molho branco com peito de peru E aqui tem o purê de batata, hoje sem queijo, tá bom? Partindo aqui pra comida, arroz branco, uma vasilha bem grandona que dá pra servir dos dois lados Que é a fila que fica grande, se tiver só de um lado, acaba atrasando muito Então às vezes você vê aquele filão no seu self-service e você não sabe por quê, né? Nossa, por que os clientes aqui demoram tanto pra servir assim? Às vezes se a vasilha de arroz for pequena, for uma colher só, demora muito Aqui são duas, então, ou seja, duas pessoas servem, é o dobro do tempo Então agiliza muito, vocês podem achar que não, mas é um detalhe super importante Então sempre coloca o arroz na vasilha grande e coloca a colher dos dois lados Ah, Bruna, meu self-service é só de um lado Mesmo assim, coloca na vasilha grande e coloca duas colheres Que aí dá pra duas pessoas servir ao mesmo tempo, não garra a sua fila Às vezes o cliente olha e vê aquela fila enorme e já desiste de servir Antes mesmo de chegar a ver a sua comida Então isso aí é importante, tá gente? É uma dica que a gente foi aprendendo com experiência mesmo ao longo do tempo, tá bom? Ó, couve refogada com alho frito Hoje tem tropeiro também Ó, tava frio, então a gente viu, ó, couve crua não vai sair muito não Vamos refogar, aí as meninas refogaram Aqui tem o tropeirinho hoje, cheio de ovo cozido por cima Ó, que lindo que ele tá Aqui tem o feijão carioca normal E ali tem a batatinha baroa, olha que linda que ela ficou Gente, aqui tem o espaguete, alho e óleo também Que quando tem tropeiro as meninas costumam fazer O inhame, ali tem a carne de panela Aqui é o giló refogado E aqui é a lasanha Gente, tô com saudade de fazer lasanha aqui no restaurante Era eu que fazia Eu que fazia lasanha Eu que fazia o canelone É... Eu que fazia os pastéis, os bolinhos Tudo eu sempre fazia, né? E agora tem uma outra moça aqui que é responsável por fazer as massas Assistam também, gente, o nosso curso de massas Viu que tá muito legal Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Ó, aqui tem o ovinho frito Gente, o ovinho frito O segredo aqui é o seguinte Pra ele ficar redondinho dessa forma Você tem que fritar naquela fritadeira de ovos Aquela frigideira mesmo Que tem as bolinhas, né? A nossa aqui, ela tem quatro furinhos Então você já frita quatro de uma vez Se você tiver duas frigideiras Você frita oito, né? Que você coloca numa trempe Uma na outra tem pra outra E você frita oito ovinhas de uma vez Então é super rápido Não dá pra ficar fritando de um por um, não, né? E aí você pode deixar uns mais passados Igual tem aqui, ó Quanto mais amarelinha É porque a gema tá mais durinha Uns menos passados Aqui, ó Mais rosinha E aí o cliente vê qual que é a grada dele mais Se é o mais passado Se é o menos passado E aí você pode colocar uma pitadinha de sal Ou fazer sem sal Aqui a gente faz sem Porque o ovo dá pra colocar o sal na hora, né? Na mesa Não tem necessidade de colocar na hora de ir fritando, não Em casa que a gente tem costume de colocar mesmo Debaixo do ovo aqui tem uma farofinha de Farinha de milho temperada Ó, essa mesma farofa aqui, tá vendo? Às vezes a gente coloca farofa Às vezes a gente coloca farinha Tira um pouquinho da gordura do ovo Por isso que é legal colocar Além de ficar bonito também Mais valorizado Às vezes você coloca num prato Ou coloca sem a farinha por baixo Aí quando o cliente tira o ovo Fica aquele excesso de óleo Parece que a sua comida é gordurosa E não é É porque o ovo é assim mesmo Ele fica aquele restinho de óleo embaixo Quando você tira Principalmente se tiver num prato Branco, numa louça, né? Dá pra ver Então colocando a farofinha por baixo Não transparece isso, né? Que a sua comida tá encharcada de óleo Ou o seu ovo tá com muito óleo E além do que Fica gostosinho também O cliente acaba pegando um pouquinho da farofa Então fica de dica pra vocês também Colocar farinha ou farofa por baixo do ovo Fica bem legal, tá bom? E essa tábua aqui também, ó Valoriza muito, né? Essa chapa que a gente usa aqui Pra colocar várias coisas Às vezes anel de cebola Às vezes alguma porção Na maioria das vezes Ela tá com ovo Ela pode esquentar, tá, gente? Uma outra dica também Pra manter o seu ovo quentinho Antes de você colocar ele aqui Você esquenta a chapa Na trempe do fogão mesmo Porque essa chapa aqui Ela é própria pra isso Então você deixa ela ficar bem quente Aí depois coloca a farinha Coloca os ovinhos E traz aqui pro seu buffet Tá bom? Ficou chique, né? Aqui a gente vende bastante ovo, gente Eu não sei quantos ovos Vem numa caixa, não Mas eu acho que meu pai Compra duas caixas de ovo Por semana Depois eu vou fazer os cálculos aí E conto pra vocês É muito ovo Ó Aqui tem a farofinha Então que eu já falei pra vocês Ali tem a batata doce Cozida e frita Por isso que ela fica douradinha Daquele jeito Ela não é só cozida Batata inglesa E ali o bife de frango Aí passando pro lanche de cá A gente tem as carnes Ó Que fica bem do ladinho Ali da churrasqueira Tá vendo? O cliente pode pegar a carne aqui E pode pegar lá na churrasqueira também Ó Aqui tem costelinha Tem aqui o lombo assado também Meio de asa Linguiça Aqui eu acho que vai vir o coraçãozinho Ou alguma outra carne Não sei se hoje tem fígado O que que vai ter hoje Aqui tem a salcatra cebolada Que vai me tirar da minha dieta Meu Deus do céu, gente E aqui tem o nosso franguinho assado Lindo, maravilhoso Douradinho como sempre É só vocês premer a laranja Tá? Sem a semente E levar pro forno Fazer ele bem enroladinho assim, ó Que ele fica desse jeitinho aqui Tá bom? Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da nossa comida de hoje Deixa aqui os seus comentários As suas considerações Tá bom? Beijo no seu coração Não esquece de compartilhar Compartilha com aquele amigo Que tem restaurante Que tem um bar Que tem um boteco Que tem uma marmitaria Ou que trabalha em um Ou com aquela pessoa Que sonha em montar O seu próprio negócio Porque, gente As dicas que eu dou aqui Parece bobeira Mas são dicas valiosas Tá bom? Pra quem tem o negócio Vai ouvir Vai falar Meu Deus Como eu não tinha pensado nisso E por isso que eu gosto De compartilhar com vocês Até o nosso vídeo de amanhã Tchau 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 Tchau